...pessoas sozinhas, detectar quarto abaixo de 10 graus, sensor de movimento e purifique o fantasma com incenso. Bom, acho que cada um vai acabar levando o termômetro e vamos espalhar? É, mais fácil espalhar e achar a sala, né? E aí, Leon? Tudo bom, mano? Eu já tô levando uma câmera de vídeo. Ah, calma não. Isso aí é muita coisa, mano. Bom, eu tô com o Spirit Box, termômetro e... ...lanterna. Eu vou pra direita aqui. Só na caça, Leon. A gente já caçou lá no Red Dead, agora vamos caçar aqui. Eu vou... Ah, eu vou pro total direito. 14, 16... Nada. Vou subir. Fica aí embaixo. Ó, a luz já é aqui embaixo da escada, na escada da direita. Show. Eu tô em cima. Paraca, eu esqueci. A gente tá no Profissional. No Profissional o bicho já não tem tempo, ele já tá atacando já. É, teve algum barulho de alguma coisa mexendo aqui. Onde que eu tô? Tá com temperatura? É, tá por 13 graus aqui no corredor. Tipo, alguma coisa mexeu aqui caindo. Não sei onde foi. Ficadinho no telefone, ela fala em geral. Tô tocando o telefone aí em cima? Não, não, não. Tocou, tocou aqui embaixo. É aí, é aí. Beleza, tamo indo aí. Tamo indo aí. O que você tá aí? Ele foi pra esquerda aqui embaixo. Até o final. Show. Mas é que a temperatura não tá baixa dentro da sala. É, vai entender. Pode ser no corredor aqui perto. Dá uma olhada nos olhos. É, ele ande dependendo da sanidade, mano. A sanidade fica ainda mais importante. Agora tem uns 8, 9 graus, 9 graus. Aqui dentro. 10 graus, 9 graus. Ó, eu tô com o Spirit Box. Tô chegando aí. Eu tô te procurando, gente. Você consegue sair no corredor? Você consegue sair no corredor aí pra gente ver? Eu tô aqui te procurando. Ah, lá. Ah tá, achei. Já achei, já achei. Você está aqui? Ela só responde sozinha. Vai ter que ficar um dentro da sala. E aí? Eu tô aqui! Eu tô pegando. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô com a boca. Eu tô acompanhando. Eu tô trocai na rua. Vamos ver se a outra sala tá mais. Você está aqui. Ah, ela tá bem na saída, cara. Acho que ela tá aqui no corredor, na real. Nossa, essa sala aqui tá bem mais linda que essa aqui. A sala inteira tá fria. Ah, então é aqui, hein. Tá, a sala inteira. É que aqui não tem telefone também, mas tá desligado. É, o telefone tocou nessa sala. É, ela tá aqui, velho. Nossa, ainda bem que eu saí daqui do lado. Uia. Nossa, mas tem que dar a volta. É, não sai por essa porta aí de trás, não, porque essa porta não tem saída. Você está aqui. Acabei de quebrar a cara. Não tem saída? Não. Tu vai sair numa outra porta azul do outro lado. Acabei de descobrir isso. Você está aqui. A gente tá atacando. Ou não? Não. Não. Não, não. É, dá um bugado no outro. É, dá um bugado no outro. É na outra sala que ela tá? Tá do lado, é mais... É, tenta pegar a câmera que eu coloquei em cima da estante e levar pra outra sala que eu vou ter... Vou... Vou levar mais itens. Vou levar o caderno. Poxa, mais um fantasma que não tem temperatura negativa É, do outro lado aqui também tem a saída, ó O gapo sai pelo outro lado Certo É naquela salinha que você estava mesmo, mano Você está aí? Caraca, não dá coragem de entrar ali, mano Ah, eu estou vendo a câmera aqui, mas eu não estou vendo o ardo não Você está aqui Deu orb, está perto Deu orb, é, deu spirit box Ele está na outra sala, viu Não é naquela lá, não É, eu estou voltando Eu não vou tentar pegar alguma coisa aí Eu estou levando um caderno Riden, é, tenta pegar a câmera que eu deixei na outra sala Ah, é na primeira sala mesmo É lá do telefone É, é naquela sala que ele falou Ah, não, desculpa, é na outra sala Ah, tá, então Porque a câmera ficou na primeira sala Em cima do armário É nessa última É na última sala do corredor Está tocando o telefone aqui no começo da escola Onde eu estou passando Olha, o MF está pitando Meu Deus do céu Não estou vendo Não é aqui O MF está 2 Ah, estou no lugar errado, está certo Sim, eu vi, eu vi Nossa, apareceu bem aqui o spawn dela Bem nessas ligas aqui, ó É, sentado ali Que susto, mano Era esse o telefone, não era o outro Alô? O Spirit Box já deu, mano Tem que levar o MF para aí Quando bate é porque a gente está vendo Está perto e está vendo Você está aqui Você está aqui Vê se a câmera ficou boa ali Eu coloquei ela no armário de frente para o quadro negro Vou ver Lá deu o Spirit Box Por isso que ela me atacou sozinha, apareceu sozinha Eu vou voltar lá, vou pegar, sei lá, o V, essas coisas Ó, tem Orby, né? Tem Orby? Tem, tem Orby Bastante Orby Já estamos perto Ô, Alan, vai lá, rapaz Valeu, já está lá? Tá Coloquei ela no chão Bom descanso aí, Alan Já cumpriu algum objetivo? É... Detectar quarto abaixo de 10 graus Tem que levar o sensor de movimento E purificar a área Ah, então eu posso pegar essas coisas, eu estou sem nada Espera, eu estou levando mais sal e... Vou levar um caderno Outro caderno Não, eu vou levar tudo isso Ah, acabei trazendo... Acabei trazendo... Acabei trazendo o MF, né? Pegar digital Leva o... Vê o... Léo... É, leva o... O MF aqui também, eu acabei trazendo ele Ah, bo... Eita, caramba Você está com... Você está com que espaço aí? Você tem espaço para o sensor de movimento? Eu estou com... Eu estou levando o V E ia levar a câmera fotográfica Mas eu já... A Spirit Box está lá? Tá, está lá Tá Mas já falou, já Olha, as opções que tem... Mare Jim E Poltergeist Eu vou... Eu vou lá purificar Riden, volta aqui e toma uma pílula Você está com 2% Caraca, apendeceu rápido demais Caramba, mano Mas eu desci muito rápido Bom, eu olhei para ela um bocado também Destiny? Destiny, eu baixei ele Esse fim de semana Eu joguei um pouco Autográfico Mas aí eu preciso da expansão, cara Eu não vou pagar 120 conto 112, sei lá, na expansão, não Coloquei a Cruz no spawn dela Nonde ela está aparecendo Ih, chegou o telefone Eu por ir ficando lá Ela vai ficar um tempo parada, tá Sim, a Cruz está lá também Vai demorar um pouco para ela atacar É, ou pode irritar E aí Amor Atacar Entra Assume Ah 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 Vamos lá. Todo mundo bem? Tranquilo. Tudo. Você tá no furgão? Tô, tô aqui. Deu purificação da área? Cumpriu. Sim, cumpriu, cumpriu. Beleza. Falta do sensor de movimento agora. Coloquei o sensor de movimento aqui. Não tem impressão digita. Não é. Nem escrita. Vem atrás da porta aqui. Também não tem... Ela não pisou na sala. Vem na outra porta do outro lado. Deu movimento? É, já deu o sensor de movimento. Ele apitou. É, ela andou atrás de mim ali agora. Ela apareceu quando eu saí da sala. Sim, Dave. Ela só tá aparecendo quando fica alguém sozinho. Tem que entrar alguém sozinho ali e tirar a foto dela. É, as minções já foram. Agora só vai descobrir o que é. Eita. 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 Dura aqui o ataque 50 segundos no profissional. Ok. Eita, será que é a Samara? Bizarro, bizarro. Ela apareceu bem no canto esquerdo da sala, lá no fundo. Foi onde ela apareceu. Conseguiu tirar a foto dela? Não. Tenta entrar sozinho lá e tirar uma foto dela. Eu vou ver se eu ando com MF. Ela só tá aparecendo quando fica sozinho. Ela apareceu pro Heiden quando você ficou sozinho e quando eu fiquei sozinho agora na sala. O Heiden tá com 2% de novo. Alguém tá com minha? Ah, tá aqui. Zero do Heiden. O Heiden tá com zero. Eu vou lá matar esse bicho. Caramba, que eu vejo bonito a ordem. Olha só, a MF faz seu alvo alucinar. Se você olhar para uma alucinação, sua sanidade irá decair muito rápido. Nossa, a minha tá 2%. O Poltergache pode jogar grande quantidade de objetos de uma vez só. E não teve interação ali jogando objetos nem nada. Também não tem impressão digital. Eu olhei nas duas salas. Assessor de movimento. E ela vai me atacar. É, acusou ali. Então, aqui tem Spirit Box, Orb e temperatura baixa. É mesmo. Mas a temperatura deu negativa? Deu. Negativo? Deu? Nossa, mano, ela jogou o caderno em mim. Caramba, que susto do cacete. E pisou no sal aqui. Oh, tem digital sim, mano. Tem? Aonde? Na porta aqui da sala. É Poltergeist. É Poltergeist. Caramba, mano. Que grito que eu dei aqui agora, velho. Ela jogou o caderno escrito em mim. É Poltergeist. Então, pode voltar. Já completou tudo. É Poltergeist. Tô indo. Caraca, essa impressão digital é sacanagem, mano. Mas tu viu que a gente ficou lá um tempão e eu usando a Lanterna UV e não aparecia? É, eu acho que ela não chegou a marcar ainda no tempo que a gente deixou. E ela também não tinha marcado o sal, né? Isso. E o sal foi bom. Que daí ela esquiva, né? Do sal e põe a mão na parede. Cacete, mano. Que susto da feio. Eu nunca vi isso. O bicho jogou um caderno de escrita, velho. É, filho. Tá 12% aqui. Cê tá doido. Vambora. Eu nem tirei foto digital, velho. Marcou tudo? Não consegui. Marquei. Caramba, a câmera aqui mudou sozinha pra dois. Ah, é que eu pus a da cabeça. É, não. A bichinha tava danada. 180, mano. Só faltou umas fotinhas, mas tá bom.